Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, eu fico todos com Jesus Cristo. Mas você tira né? Não, ela já foi tirada duas vezes pelo tronco, deixei só a foinha do tronco, duas vezes. E só foi debaixo? É, deixou só a do tronco, duas vezes, olha. Então essas são as primeiras palmas que foram plantadas aqui? Essa aqui faz dez anos que eu plantei ela, aí eu estava em um evento e vi o pessoal lá da Ibrapa. Fazendo um canteiro de demonstração, né? Como é que ele está fazendo. Da mesma palma do Alminó que nem... Augusto. Que nem Augusto está fazendo. Plantando a palma do Alminó. Aí eu achei que... Augusto é outro professor do canal, é tu, Augusto? É um cara inteligente, né? Rapaz jovem, inteligente, professor. Tu tem tudo para se dar bem, né? As coisas, né? Quem procura as coisas boas... Eu achei outro professor. Aí... Porque ele é dedicado, é que nem tu, ele é dedicado. Aí você veja, olha. Aqui eu plantei ela, ela todinha alinhada assim. No caso alinhada, né? Ela é assim, olha. Sim, essa aí. Uma trazada na outra. Sim, coladinha na outra. Coladinha na outra. Mandei abrir a vala e plantei. Aí eu digo... Fez dez anos, eu digo, eu vou fazer isso. Já para eu ver ela, como ela vai sair. Meu amigo, de repente, ficou o pai mona. Aí eu cortei ela todinha, tirei essa aqui todinha. Deixei só o tronco no chão. Ela brotou de novo. Tirei de novo, põe bicho. Olha, você pode plantar uma rumo ali. Na minha opinião, que eu vejo muito. Mas o que vale é a raiz que vem para cá, ó. Então chegou no que eu quero. É, a raiz vem para cá. Aí... Porque eu mudei aquele estilo. Porque tem gente que planta muito longe uma da outra. Não serve, não. Porque eu mudei aquele estilo. Na loja. Porque eu mudei aquele estilo. Porque eu vi ele lá da Ibrapa. Porque eu estive lá... Eu estive lá na Ibrapa. Lá de... 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 De lá de Petrolina. Eu vi tudo de como é que faz os plantios deles lá. Quando foi para iniciar a planta dessa palma aqui. Que quase ninguém não tinha dela. Aqui ninguém nem conhecia essa palma aqui não. Na época. Nós fomos muito xingados. Eu acho que eu conheci essa palma primeiro que é tu. Eu acho que eu conheci. Olha, nós fomos xingados. E nós fomos... Aqui foi o primeiro. Foi nós tu? Olha, nós fomos xingados. Olha, eu fui xingado por causa dessa palma. Aqui tem um cara que tem uma propriedade aqui perto da gente. Que ele é... Ele é... Ele é formado. É técnico. É... É técnico. É engenheiro agrônomo. E ele fazia uma crítica muito forte contra essa palma. Que a gente estava trazendo uma palma de fora para aqui. Para a região. E ia acabar com a palma que nós tínhamos. Com a nativa que nós tínhamos. Por conta dessa palma. Só que a nativa já estava... De Caturité de Buquerão. Aquela região todinha ali já estava desumada já. Acabado a palma todinha. E já tinha começado aqui olha. Em uma rua ali. Já tinha começado. Tinha começado lá no... 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 Em bom sucesso. Já estava... A coxa dele estava acabando. Estacando tudo. É... Estava acabando tudo. Estava tudo acabando tudo. É, mas assim mesmo. Mas depois estão acreditando agora né. É. Aí... Aí para tu ter ideia. Aí trouxemos essa palma para cá. Aí eu disse. E esse caboclo. Só metendo um pau. Dois troços nós sofremos muito aqui. Nós fizemos... Eu estava olhando o menino ontem. Eu assisti um vídeo que você filmou. O menino mostrando uma carreira de maniçola que ele tinha plantado. E ele disse que de cento e tantos pés só tinha pegado poucos pés. Morreu foi. É não. Foi porque ele... Ele se abaixou no corte dela. Para poder plantar. Mas ela não chegou a nascer mesmo não. Não. Porque se... Todas as plantas. Ela tem o limite do corte. Quem vai plantar para pegar né. Quem vai cortar para pegar. Se você cortar ela. Botar no chão. Ela já não pega. Isso aqui olha. E aí Fabinho. Aprenda aí Fabinho. Que o professor Inácio está... Você corta essa aqui olha. Tem. Antes que eu esqueça. Isso é o pé de que? Isso aqui é da Greg Cis. Isso aqui pega tudo. Toda que plantar pega. Toda foi o que tem na porta do Naldim. Hum. Na porta do Naldim. Vim. É desse aqui? É do meio. Eu levei. Tem um que está pegando. Não pega. Aquele teu não pegou porque a terra secou. Não. Deixa. Deixa. Mas está lá enterrado. Agora é fevereiro. Pronto. Se der uma churrinha agora essa semana para outra. Pode plantar todas as plantas que você plantar. Ela pega. Aí o resultado. Aí eu disse eu vou plantar ela aqui diferente. Aí eu mandei os meninos abrir a vala. O menino abriu. Bota ela toda alinhada assim. A palma. Por que botar ela alinhada? Porque a raiz dela vai para o meio das carreiras. É. Aí no meio da carreira. É o quanto você botar o estrumo no meio. Não bota no pé dela não. Porque eu já passei aqui pelo Supremo. E outra coisa Inácio. Porque esse vídeo vai ficar muito grande. Mas no outro vídeo nós vamos explicar. Eu não faço mais vala e boto mais estrumo dele não. Porque eu vi um profissional da internet. Não. Eu vi. Ele fala. Mas eu fiz porque o profissional fez. Se eu fizer. Aí todo mundo me critica. Não é verdade? Não. Não é verdade? Aí eu fiz igual o profissional fez. Sabe o que aconteceu? Deu aquela chuva em cima. Morreu meio mundo. Eu vi você fazendo aquilo ali. E eu já estava me lembrando aqui. Aí eu disse. Dinho está fazendo isso aqui. Aí ele está fazendo aquilo ali. Mas ele vai ter um prejuízo. Mas tem. Mas mostrei. Porque nós que não temos formatura. Ninguém acredita em nós não. Mas eu disse aqui. Dinho vai ter um prejuízo. Sabe por quê? Porque teve um ano que eu enchi esse campo aqui. De palma. Do mesmo jeito. Quando bota água. Ela fermenta o estrum. Aí eu meia a carroça de mão. Carregava no estrum do curral. Do gado. E eu achava bonito. Botava as tuas palmas. Do um lado do outro. No pé da folha. Sabe? Mas rapaz. Quando passou um mês. Você era paima amarelando. E todo dia eu tirava a carroça de mão de paima. De novo. Arrancando ela por descendo o pé. É. Ela só bota. Quando ele dá seca. E ela já tiver pegada já. Você sabe. Qual é o problema? É porque o estrum. É o seguinte. O estrum. Quando ele sai do curral. Na mão meu era curtido. Ele fermenta. Na mão meu era curtido. Mas ele fermenta. Ele fermenta com a temperatura dele. Quando bota água. Ele esquenta mesmo. É verdade. Ele fermenta com a temperatura. Aí qual é o meio. Qual é o meio de fazer a adubação. Porque não dá para nós ir lá. Mas ali tem uma adubação aqui. Que o carrinho meu fez. Com esteco de galinha. Com esteco de galinha. De galinha de postura. E que por causa da gente usa muito o calcalho né. Porque a galinha consome o calcalho e não comer. Mas se eu servir os pés de parana. Está um estouro. Agora se o cara pegar um roçado. Danar estrum com um caminhão. Espalhar e piarar e plantar. Morde demais. Quando chover. Quando chover. O certo é botar depois que ela tem pegado. Quando vocês estão falando em estrum. Quando vocês estão falando em estrum. Com mais de estrum. Com mais de estrum. E enroçado. Que aquela propriedade. Que a casa do final do Zé do Piro. Ali na fazenda do final do Zé do Piro. Que ele todo aí. E ele fazia questão. Era uma carroça de paima que arrancava. E outra de estrum. Do trajeiro do currar e despejava. O Hugo bota muito nas dele. Mas depois que ela está pegada. Não. Mas olha. Se botar no pé. Dá o mesmo problema. Mas o ideal é isso. A carreira não está aqui com 2 metros. Aqui a carreira está aqui com 2 metros. Olha como ela está toda. Essa raiz daqui olha. Isso aqui é raiz. Essa raiz está para cá. É. Está vendo? Olha. Está para cá. Por que eu plantei ela com 2 metros? Está tudo perto mesmo. Eu plantei aqui. Eu plantei aqui milho. 2 anos. Eu plantava o milho aqui perto. Passava o boinho de um lado. E enxachava a lavoura. Ele lucrava. 2 anos lucrei isso aqui. Aí eu vi essa aí. Ela é plantada. De esteira né. Toda. Aí essa daqui. O barraco é mais duro. E eu não botei estrum nessa dali. Botei em uma parte dessa daqui. A doça aí. Pia ali. O meio ali aberto. O pré combeu todinho. Todinha. Quanto carreira dá para uma doça ali no meio daquela fina. Quando ela fecha assim não tem como limpar não né Inácio? Tem não. Agora. Eu estava tirando agora aqui um pouco. Mas com a roçadeira eu acabo com cuidado. Corta esse mato todo e amarra a cachorra. Agora depois dela fechou aí. Pia aí. Ela fechou. Imagina. Eu cortei ela de uma vez. Se eu não tivesse cortado. Que tamanho não estava. É. Nera? É verdade. Aí eu vejo muita gente. Muita gente falando. Pronto. Aí a história que eu estava ali falando a você. Quando os caras disseram. Não. Porque o cabra está trazendo palma de fora para aqui. Para desgraçar aqui o cariri daqui. Com a palma. Cheio de cancioneiro grande de fora. Gente. Se não fosse essa palma hoje. Não tinha mais um bicho não. O pessoal. O pessoal tinha acabado. Os animais do cariri. Não tinha uma gota de leite não. Não tinha nada. Você chega na casa de um pobre hoje. Você acha um moinho de cabra. Um moinho de oveia. Um queijo. Uma vaquinha. Um queijo em cima da mesa. Uma vaquinha. Na casa de um pobre. Mas antes. Os pobres não tinham isso não. Se não fosse essa palma. Era só o rico. É. Só o rico mesmo. Só o rico. O rico é que tinha vezes em tudo por tudo. E a gente não tinha vezes em nada. É verdade. Você veja. Você veja a nativa. Eu tenho ali da nativa ali. Que eu vou plantar. Uma parte dela. Que eu vou plantar. Um, dois, meio dela ainda. Para fazer. Para não perder a tradição. Eu estou entendendo. Né. Mas vou encher dessa daqui. Aí vai ser enchido. Essa semana que vem. Tudo em dela. Fazer todas as carreiras todinhas. Mandar um menino nesse caso. Para encher tudo em dela. Quer dizer. É preciso a pessoa não ter conhecimento. Para ter que fazer criticação nas coisas. Que quando. Quando foi para a gente. Agricultor. Conhecia. Essa palma que nós não conhecia. É. Na época. Zé Bento. Era o vice-prefeito de solidariedade. Ele foi com a gente em Monteiro. Numa propriedade de um agricultor lá em Monteiro. Mostrar que ele já tinha dela. Que ele tinha arrumado lá no IPA. Na Bahia. Em Petrolina. Ele tinha traído em Petrolina. Ele lá já tinha feito um pulmão grande. E ricou. Com essa palma. Você acredita? A cinquenta centavar. O cabalá. O cabalá. Aí ele tinha um posto de água salgada. E ele ricou. Eu comprei de cinquenta centavar ainda. Pronto. Ele ricou. Eu também comprei. Em 2011 por aí. 2010. Foi. Nós fomos buscar lá. Aí. Ele ricou. Meu amigo. Quando nós fomos lá. Ele já tinha apurado. Trezentos e setenta mil pontos em palma. Em folha de palma. Era. E os trabalhadores direto. Rigando. Todo dia. Aí o pessoal viu eles irrigando. Aí dizia. E a palma só peste irrigada. Né. Como é que o cabalá diz coisa que não entende né. Que não entende né. Eu fico. Eu fico bonitinho. Foi bem. Aqui como eu não tinha como irrigar. Trouxe para aqui. Prantei. Hoje. Eu. Isso aqui era um campo em palma. Eu já tirei dela. Eu tenho outro lá embaixo. Que eu tomei e tirei dela. E agora eu vou refazer tudo novamente. Eu vou plantar tudo de novo. Quer dizer. Aí. O seguinte. E tanta crítica que os cabos pegam. Que o pessoal fizeram. Que o gado não comia. Aí quando a gente foi molhar essa palma lá. E o que ele fez. Ele mandou. O vaqueiro dele. Botar os tourecos na cocheira. Cortou o manual. E os tourecos comendo. Ele só aí. Para vocês verem. É o gado aprender. Mas essa região aqui de Solidade. É a conversa que o gado não comia. É. Agora sabe qual é a diferença dela? Eu digo. A diferença. Não. A diferença dela para a nativa. Eu vou dizer aguarinha. Para você entender. E quem esteja ouvindo esse vídeo. Entender mais. Olha. A diferença. Com a carroça de mão. Dessa palma aqui. É suficiente para uma vaca encher a barriga. Do tamanho que ela seja. Subiciente. E essa outra nativa. Você corta. Pode dar duas carroças de mão. Que a vaca coma. E ainda não enche o busto. Por que? Porque ela tem mais água. É mais lítico. Do que fibra. E essa aqui tem mais fibra. Do que lítico. Mas essa daí enche mesmo. E na época da seca. É que elas não comem a carroça não. Não aguenta. É. Tem que ficar até adoece. Se ela comer um resíduozinho. Pronto. Engorda rápido. Porque a vaca gorda é ligeira. Por isso que o gado dos amigas está tudo bonito. É comendo uma raçãozinha forte. E comendo a palma. Porque a palma é um alimento. A minha como saco de silage de palma. É pois. A palma é um alimento que os animais ficam tudo. Mas eu sou preguiçoso. As minhas vai comer lá no meio do pano. Eu solto aqui dentro. É. Tu diz que eu tenho coragem de soltar as minhas vacas aqui dentro? Eu aceito isso. Nessa aqui eu solo. Eu não soltei as minhas cabras dentro do capim. Aí aquele menino lá de Pedalavrada. Eu assisto o vídeo dele. Lá da vacaria que você foi lá. Lucas. Lucas né. Queimando o chique-chique. Nela em Pedalavrada? É. Ele dando o chique-chique. O chique-chique. Para muitas pessoas que não sabem. O chique-chique ainda é mais forte que essa aqui. A vaca de leite. A mais leite. O chique-chique tem que ir com a palma. Muitos. Vai ter. Vai ter. Vai ter. Muitos doutores aí que vai dizer que é mentira. É porque aqui não liga. É dez pensamentos. Né. Vai ter muitos doutores que vai dizer que é mentira. No mínimo né. Né. Cada um tem um pensamento. Agora o chique-chique bem queimado aqui. Bem queimado. Queimado. O espinho dele bem queimadinho. Não faz perigo nenhum os animais comerem. Ora. Por que? Olha. O chique-chique foi tanto alimento. Que sustentava. A pobreza. Na época das secas dos cariri paraibano meu amigo. O pessoal. O pessoal sobrevivia. Com a madeira do chique-chique. Tirava o miolo. Assava. Tirava o miolo para comer. Tu sabe fazer aquilo não? Tu. Aqui só tem duas pedras daquele chique-chique. Aqui nos lajes dos tanques aqui. E é diferente. É diferente. É. O chique-chique mesmo que se comia. Ele. Ele tem a madeira dele. A galha dele é mais fina. É mais fina. E o miolo. É que. Quando você assar ele. É igualmente. É igualmente. Você vê. A macaxeira. Fica assim. Com aquele saborzinho de macaxeira. Se nós tivéssemos aí fazer um. Uma rapadura. Eu caberia ligeiro. Tirar um dia. Inácio. Me diga uma coisa. Essa flor aí. Serve para abelha. Aqui ó. Aqui ó. Deu um besouro em dentro né. É. Olha. Pode fazer a panorização aí. Mas abelha de manhã cedo. Já participou nela aqui ó. Olha como tá. Tu entende né. Isso aí. Olha. Olha. Já pegou o pólo dela aqui. Já funcionou. Tá vendo. É. Esse aqui. Já abelha de um enxulho. Olha. Aquele enxulho que. Olha. Não tem uma planta. Aquela não sirva para alguma coisa. As abelhas. O pessoal. O pessoal. Fica. Dizendo que um ninho. Tá matando as abelhas. Que mentira grande. Tu mexe com a abelha. Tu tem noção né. É mentira grande. Mas é cheio. Todo mundo diz isso. Por que né. Mentira grande. Olha. Falta de informação. Controle. Eu não vou me meter nesse assunto que eu não sei. O controle ambiental. Cada uma. Vai. Elas vão. No canto que ela é delas. É que nem a gente. Você vai comer um comer que vai lhe ofender. Tu sabe. Se os cabra veem que tu tá errado. Eles achar que tu tá errado. Vão criticar tu. Eu não quero saber. Segura nos peitos aí. Eu não quero saber se os caras vão fazer críticas. Que querem ser melhor do que os outros. Tu não fica em cima do muro não né Inácio. Eu não fico não. Porque eu tenho como responder. Fica em cima do muro. Que é a base costela. Eu com 70 anos. Que nasci na agricultura. Nasci no campo. Sei o que é o campo. Eu sei o que é. Comer o miolo do chique-chique. A gente fazia coivara chique-chique. Pra dar de comer o gado. O meu pai fazia. A gente era criança. A gente já ia pra comer. Que não tinha outra comida. Comer o miolo. O chique-chique descascado. Ele tirava o miolo. Aí fazia as coivaras de um dia pra outro. Aí botava as galhas debaixo das coivaras. Pra gente comer um pedacinho de rapadura. Que era a alimentação que nós tínhamos. Fui criado com esse sistema. Aí hoje eu não me incomodo. Quem foi criado dentro das modomias. De ar-condicionado. De sala de aula. O que eles tiverem. A minha aula que Deus me deu. Foi essa. Foi o conhecimento da agricultura. Agora. Preste atenção. Viva no campo. Olhando a natureza. Todas as abelhas. Elas vão nas flores. Que é que ela tem o costume de ir. Elas não vão em flores diferentes. Você vê. Os animais não querem comer troço que ofendem. Você vê. A maniçoba é rica em proteína. Ela chega em causa de 18% de proteína. A maniçoba. Mas observe as abelhas nativas. As abelhas da Europa. Que é a italiana que nós chamamos. Chama aqui. Quando ela está florada. Muitas pessoas aí vem e pega o mel. E não sabe que jeito o mel é. Que cor é o mel. Quando a maniçoba está muito florada. O mel ele fica assim. Uma espécie de cor de vinho. Quando a arueira flora. Que flora bastante. O mel da abelha fica assim. Uma cor de vinho. Um vinho bem chegado. Sei. Bem chegado. Não sabe disso não. Por conta da florada. Da florada. Então. O juazeiro. Quando flora. O mel da abelha é do juazeiro. E a abelha azaropa. Ela já fica com o mel mais amareladozinho. Um mel bem bonitinho. Já o mato do roçado. Que nós chamamos. Cansa menino. Que é o estalador. Que muitos cantam a conhecimento do estalador. Outros é o cansa menino. O estalador. Ele solta aquele caixinho de flor e branca. Observe. Quando tem um inverno. Tem um mato. A quantidade de abelha nativa. Que participa daquele mato. Quando você vai. Na colmeia. Que você tira a colmeia. Você vai olhar. Os favos. É bem alvinho. Até a cera. É bem alvinho. Porque. Os polos. Já vem daquelas plantas. Eu digo. Que cara das abelhas. As abelhas. Elas não são bestas não. Não é nós. Você acha que o cara que sabe que é o veneno. É tipo aquela história. Ela sabe. Formiga sabe que roça corta né. Tu acha que o cara sabendo que aquilo é um pacote veneno. Ele vai comer o veneno. É. Ele não vai comer o veneno. Vai se defender. A abelha é do mesmo jeito. Aí eu vejo hoje os ninho. Eu tenho pé de ninho aqui. Antigo. Cada pezão danado. E aqui só a criação de abelha né. E eu. Eu. E eu. Eu observo. Quando a. Quando a. A sabiá flora. Que é uma. É uma planta rica. Para abelha. Tanto é para o animal que nem para a abelha. A sabiá. Quando ela flora. Menina. Isso. Chega. Ela chega fica assim de cacho. De abelha em cima. Agora toda a diversidade. Aí vem a cupira. Vem. 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 Vem as abelhas. Vem as abelhas. Jantaíra. Vem as abelhas. Vem as abelhas italianas. Que nem se fala. Chega fica grosso. Vem o Aripuá. Tudo é abelha meu amigo. É. E nós vamos deixar para falar mais em abelhas no outro vídeo viu. É porque o outro vídeo. No próximo vídeo. Outro vídeo nós vamos fazer do zapiar. E aguenta as piadas. Não. Pode vir doente que vem aqui. Eu estou calado aqui. Para depois não salva para eu. É doente que vem. É que o velhinho está aqui para responder. Olha. Esses que fazem crítica. Passe o que eu passei. Viva como eu vivi. Relembre as famílias deles. Como foi criada pai e avô. Para trás. Aí eles quando relembrar pai e avô para trás. Se eles hoje verem uma construção na tranquilidade. Mas quando eles vivem naquele. Quando eles relembrar os pais e os avôs foram criados nos sertões. Nas fazendas dos sertões. Eles vão contar todas as histórias que estão contando hoje. É verdade. Que só sabe a dificuldade de quem passou. Apoio nosso. E planta em palma. E planta em palma. E lê a bíblia né. Plantam em palma. E se pegue com Deus. Se pegue com Deus. Lê a bíblia. Porque se você se apegar com Deus. E não souber. O que ele está falando. Mas tem que se pegar com Deus. Mas se não souber o que ele está dizendo. Você não vai saber. Não. Mas Deus ensinou a gente. Não. Ensinou botando na bíblia. A blíblia é o caminho. É o caminho. Se você não ler. A blíblia é o caminho. Porque se não ler ela. Você não vai saber o caminho não. É que nem o mapa. Você quer chegar no sítio. Deixa eu falar um pouquinho agora. Que agora falou de Deus. Se você quer chegar num sítio. Se você nunca foi na vida. Mas tem que ter um mapa. Aquele mapa para você chegar naquele sítio. Aquela bíblia é o mapa de chegar no céu. Só vai por ele. E uma planta rica. Do agricultor plantal. Em todos os cantos. Aquilo é o que? Aquilo é o feijão brabo. Esse feijão brabo. Eu já cortei ele umas 10 vezes. Deixando só o tronco no chão. Veja lá. Olha a coisa que ele está lá. É. Agora você. Com 100 pés desse aqui. Numa pequena propriedade. Que você cria uma cabrinha. Uma ovelha. Use para você me dizer uma coisa. Depois não fala sobre o feijão brabo. Depois não fala sobre o feijão brabo. É. Me diga Hugo. Diga Hugo. Se ele interessar. Se ele quiser vir. Buscar mais hora. Para ele plantar lá. Agora no inverno. Que é mesmo importante. Pronto. Diga ele. Aí ele leva do tamanho que ele quiser. Porque lá ele pode fazer a seica viva. Numa beira. Só dentro quando cai uma chuva. Não. Mas agora amanhã. Ele já pode plantar. Que ela não vai morrer não. Eu plantei uma semana aqui. Uma galha que eu tirei de lá. E vou mostrar para tudo. Ei. Pois tá bom. Depois na próxima. Para nós. Vai dar um jeito. Nós vamos mostrar o feijão brabo. Porque o feijão brabo vai falar. É muito bom também. É o primeiro lugar. E o pé de ninho aqui. Pode fazer muda né. É. Pé de mamão. Aqui. Aqui é da agriguicida. Tinha isso aqui né. Aqui é a agriguicida. Diga Hugo. Tem essas varas aqui. Eu tenho um. Dessa costura aqui assim. Se ele interessar. Vim buscar um e ele vem. Pronto. Isso aí. Fazer um plantinho lá. Fazer um plantinho lá. Ele quer fazer de todo tipo mesmo. Ele até arrumou um pouquinho. Não sei com quem. Só escapou duas. Porque não choveu mais. Fazer só para o pai roca dele. É. Chá. Obrigado. Fique todos com Deus. E esse vídeo vai voltar primeiro que os outros. Que é para ver o moído da abelha. Do pé de ninho viu. Pode moer.